O Brasil, por exemplo, inseriu nos Jogos Olímpicos apenas em 1920. Foi na sexta edição do evento que aconteceu na Antuélpia, na Bélgica. E naquele ano, foram 21 brasileiros na Olimpíada em cinco modalidades diferentes. E o tiro esportivo trouxe logo três medalhas. Curiosamente, os materiais da delegação tinham sido roubados durante a viagem de navio até a Europa. Brasileiro não tem vida fácil, né? Assim, os norte-americanos emprestaram revólveres e cartuchos aos brasileiros. E o Afrânio da Costa, em 2 de agosto, foi logo trazendo a prata na pistola livre de 50 metros. No mesmo dia, teve bronze na pistola militar de 50 metros com Afrânio da Costa, Dário Barbosa, Fernando Soledade, Guilherme Paraense e Sebastião Wolff. No dia seguinte, 3 de agosto, Guilherme Paraense subiu no lugar mais alto do pódio na prova do tiro rápido de 25 metros. Brasileiro, bom de mira.